É, ainda não foi, dessa vez não, hoje acordei Lembrei nós dois, desbloqueei meu celular, e você on Mandei um oi, com a sensação de arrependimento, porque eu sei que vai ignorar Você não vê, mas sei que Deus tá vendo eu chorar Fica a pergunta que não quer calar, porque ainda me iludo Com alguém que pouco se importa, você já tá no futuro E eu sonhando com a volta, porque ainda me iludo Alimentando a saudade, se teu silêncio já falou sem você digitar Fica a pergunta que não quer calar, porque ainda me iludo Porque ainda me insisto em te amar É, ainda não foi, dessa vez não, hoje acordei Lembrei nós dois, desbloqueei meu celular, e você on Mandei um oi, com a sensação de arrependimento, porque eu sei que vai ignorar Você não vê, mas sei que Deus tá vendo eu chorar Fica a pergunta que não quer calar, porque ainda me iludo Com alguém que pouco se importa, você já tá no futuro E eu sonhando com a volta, porque ainda me iludo Alimentando a saudade, se teu silêncio já falou sem você digitar Fica a pergunta que não quer calar, porque ainda me iludo Porque ainda insisto em te amar Fica a pergunta que não quer calar, porque ainda me iludo Fica a pergunta que não quer calar, porque ainda me iludo Fica a pergunta que não quer calar, porque ainda me iludo